E aí, tem feito bons planos, tem planejado coisas boas, tem feito planos para a família, tem feito planos para o trabalho, tem feito planos financeiros, tem feito planos espirituais, tem feito planos para sua saúde, tem feito planos para atingir alguma meta no seu trabalho, tem feito planos, planos. Com quem você faz os seus planos? Você tem assessoria? Você tem ajuda? Bem, nós vamos falar sobre isso hoje, porque muita gente quer chegar em alguns lugares, mas não faz o caminho para chegar lá. Vamos falar sobre isso e esse vídeo vai te ajudar demais. Por enquanto, por favor, se inscreva no meu canal, vai lá, se inscreva no meu canal, dê lá o seu toquezinho no sininho, sininho todas, para você poder receber as notificações diárias do Bom Dia com Oração. E eu queria te pedir mais uma coisa, se você gostar do vídeo, me dá um like e encaminhe esse vídeo para todos os seus amigos. Hoje, quero ler com você o Salmo 10. O Salmo 10, no versículo 4, diz assim, Vou repetir, em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Algumas pessoas, elas planejam muita coisa, planejam coisas boas, planejam com a família, planejam uma viagem, planejam descansar em algum lugar, planejam atingir uma meta financeira para que possam gozar de uma tranquilidade maior, planejam melhorar o plano de saúde para oferecer uma infraestrutura de saúde melhor para a sua família, planejam coisas espirituais também. Porém, muita gente planeja ser mais tranquilo, ser mais calmo, mais sereno, entender melhor o que deve fazer da sua vida. Porém, a maioria das pessoas tem feito esses planos de uma forma muito solitária. Alguns fazem os planos tão somente com seus pensamentos, fazem seus planos tão somente com suas ideias, com suas capacidades, com seus entendimentos. Outros já fazem seus planos acompanhados de ajuda, ajuda de alguém que sabe planejar, ajuda de alguém que conhece a área em que eles estão planejando. Por exemplo, alguém está planejando montar um restaurante, então ele pega um consultor, alguém com bastante bagagem em construção de restaurante, em execução de serviço de restaurante, então ele pega uma consultoria. Essa pessoa está fazendo algo muito bom, muito precioso. Algumas pessoas, às vezes, estão com dificuldade financeira, então elas procuram ajuda de um consultor financeiro, de um coach financeiro, de uma pessoa especializada. Que ideia boa! Isso é excelente! Mas existem pessoas, então, que fazem os seus planos sozinhas, existem pessoas que fazem os seus planos acompanhados de outras pessoas. E existem pessoas que vão além disso, fazem seus planos com Deus. Não quer dizer que vai abrir mão do acompanhamento de alguém especializado, de alguém que já passou por onde você quer passar, de alguém que tem um conhecimento que você ainda não desenvolveu. Não, não está abrindo mão disso. Mas essa pessoa, ela, além de procurar ajuda humana, ela procura ajuda de Deus. Até para Deus orientar quem que vai ser a melhor ajuda humana. Até para Deus orientar com quem que você deve dialogar. Até para Deus orientar aonde você vai executar o projeto. Porque um projeto muito bom, no lugar errado, pode dar errado. Um projeto ruim, mais ou menos, no lugar certo, pode ser que nem fique tão ruim. Nós precisamos de alguns ingredientes que transcendem nossa capacidade, que transcendem a capacidade das pessoas ao nosso redor, que transcendem tudo aquilo que nos envolve humanamente falando. Quando eu olho para uma montanha, eu vejo a montanha. Mas eu não vejo o que está do lado de lá da montanha. Existe alguém que vê. Existe alguém que tem todo o poder. Existe alguém que já sabia que ia ter uma pandemia. Eu conheci uma pessoa que ele montou um empreendimento, alugou um espaço, comprou maquinário, contratou funcionários, tudo planejado para ele ter uma vida muito legal, profissionalmente falando. Aí, um mês depois que ele abriu o negócio, veio a pandemia. Nossa, que desilusão. Ele não podia abrir o estabelecimento dele. As contas do que ele comprou para montar o empreendimento começaram a chegar. Mas ele não tinha cliente para vender. Ele não tinha como manter os funcionários na empresa, porque estava proibido se estar na empresa. Estava tudo em lockdown. E essa pessoa, então, planejou, 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 organizou, 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 pegou consultoria, fez tudo bonitinho, fez um plano de negócio. Mas na hora H aconteceu uma coisa que ia além da capacidade humana, ia além da percepção humana, ia além do planejamento humano. O texto vai dizer, Quando você deixa Deus de fora, você não ora, você não lê a palavra, você não procura Deus, você não pede para Deus te conduzir? Quando você faz isso, você está se comportando, segundo a palavra de Deus, como um ímpio. É duro ouvir isso, mas é uma verdade. Isto é impiedade. O que é impiedade? É dar vazão a um sentimento de independência, em que eu decido, eu faço, eu sacio meus desejos, a minha carne é mais importante, a minha vontade é mais importante, e que se dane o que a Bíblia diz ou o que Deus está dizendo. Quem pensa assim está agindo como ímpio. Pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa bacana, pode ser uma pessoa que ajuda os pobres, pode ser uma pessoa que faz doações para lugares de auxílio ao órfão, pode ser uma pessoa que é educada com seus amigos, pode ser até um bom pai, legal, tudo isso conta, tudo isso é maravilhoso, mas independente de várias virtudes, quando a pessoa tem uma atitude de independência, achando que pode conduzir sua história, deixando Deus de fora, sem pensar em Deus, sem ouvir Deus, sem falar com Deus, o nome disso, o nome disso, diz a Bíblia, é impiedade. Muito triste ser chamado de ímpio, muito triste, muito complexo, muito complexo. Eu queria dizer para você, você não precisa viver assim, o contrário de ser ímpio é ser justo. E o que o justo faz? Ele pede que o Senhor o justifique, ele pede que o Senhor o abençoe, ele pede que o Senhor o conduza, ele pede que o Senhor o faça perceber o que está diante dele. Esse é o tempo de você viver do jeito que Deus quer que você viva. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que hoje você se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, e peça que Ele abençoe sua vida, e seus novos e grandiosos planos. Vamos orar? Senhor, nos dá planos à luz da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, me dá um like, e depois dá um like, vai lá naquela setinha torta, compartilhar, e vai lá e copia o link, e compartilha esse link, vai lá no seu WhatsApp, tem aqueles grupos de WhatsApp, cola lá para todo mundo esse link, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, copia esse link para todo mundo assistir esse vídeo. Assim, a Palavra de Deus vai mais longe, e Deus te recompensará por isso. Que Deus te abençoe, até amanhã. Oi, pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do pastor Josué Valandro, está maravilhoso, com temas incríveis, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante, nos dias de hoje, você que está vendo esse vídeo, tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos, que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz, quando o pastor Josué Valandro falou, que preparou 22 vídeos incríveis, que formam um curso, para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali, que vão te ajudar, a ter uma vida excelente, uma vida abundante, e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então, nós indicamos esse treinamento do pastor Josué Valandro. E tem a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço. E aí Tchau, tchau.